No episódio de hoje a gente fala sobre qual a situação mais difícil que um líder pode se encontrar em uma corporação, a gente bate uma bola sobre qual é o papel do esporte dentro da carreira de um empreendedor e a gente também mergulha no terceiro assunto que eu esqueci qual é e lembrei agora. O que segura mais as pessoas? Falta de tempo ou falta de dinheiro? Fica ligado. Fala galera, bem-vindos a mais um Mentality Show, o YouTube Show de empreendedorismo mais apaixonado da hora. Esse é o 12º episódio e hoje eu estou me sentindo em casa. A gente tem aí pelo menos os últimos 8 episódios gravados ou extremamente tarde, 8, 9 horas da noite, então o escritório já está vazio ou muito cedo. E aí muito cedo eu estou falando 4, 5 horas da manhã e ainda ninguém chegou, então eu estava me sentindo solitário. Então hoje a gente tem grande parte do time aí no momento agora, está todo mundo lanchando, mas estou me sentindo em casa, estou me sentindo acolhido e o episódio de hoje tem tudo para ser muito bom. Quem me acompanha no Instagram, quem segue no Instagram é a rua da Rafa Velar, viu que acordei hoje às 2 horas da manhã. A gente está com uma situação aqui na empresa que eu acho que numa empresa madura, a gente vê poucas vezes na história. A gente tem a oportunidade esse ano de dobrar o tamanho da Lince. A Lince Rádio nem se fala, né, vamos crescer 500% esse ano, mas a gente tem a oportunidade de dobrar o tamanho da Lince esse ano e eu acredito profundamente que quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão indo a seu favor nesse nível, você tem que se doar 100% porque não é sempre que isso acontece e você tem que exprimir cada gota dessa oportunidade que você teve, porque elas não passam em abundância na nossa frente. Então, tendo dito isso, vamos aí para a primeira pergunta, estou super animado, o dia de hoje foi fantástico, a gente tem um time de ganas inteiro aqui, revisamos os números, as projeções estão porradas, estou muito feliz com os resultados. Então, agora é executar, o final do ano está aí, vamos trazer isso para casa, mas vamos mais uma vez gerar um pouquinho de valor para vocês. Hoje o episódio é um pouco mais cedo, eu tenho que exprimir a gravação aqui entre duas reuniões, mas a gente não abre mão, o projeto tem sido fantástico, a gente precisa de vocês, a gente precisa da colaboração da audiência, então mandem perguntas, segue lá no Instagram, pode mandar perguntas no Twitter, no Direct, só para dar com o Mentality Show, a gente está acompanhando tudo. Vamos para a primeira pergunta aí, João. A primeira pergunta do 13º episódio é a do Alexandre Oliveira. Rafa, vejo que você tem uma ligação grande com os esportes, poderia falar um pouco, isso te ajuda? Como isso está ligado à sua vida pessoal e como empreendedor? Você tem alguma rotina ligada a isso? Bacana, então, Alexandre? Alexandre, acho que tem algumas perguntas aí, eu vou tentar quebrar um pouco para dar algum sentido e ajudar quem está vindo ali a entender um pouco melhor. Então, primeiro é a minha ligação com o esporte. E aí, para você entender o quanto o esporte é importante para mim, você tem que entender quem eu sou. E eu sou a pessoa mais competitiva que pisa no planeta Terra. Ponto. O ambiente onde eu me sinto mais à vontade é na porradaria, é na competição. E o esporte me proporciona isso. Eu sou o tipo de pessoa que vai querer ganhar de você em quem atravessa mais rápido a rua. Eu sou o tipo de pessoa que vai querer ganhar de você em quem bebe mais rápido esse copo d'água. Então, qualquer ambiente, em uma partida de futebol, em uma competição de triatlon, em um aerobém, nem se fala. Mas eu sou esse tipo de pessoa. E o ambiente dos negócios é onde eu me sinto mais à vontade, porque é competição o dia inteiro. Então, o esporte e o empreendedorismo, para mim, eles alimentam uma necessidade básica que eu, Rafael, tenho, que é a de competir. Eu me sinto muito bem competindo e eu sou uma pessoa altamente competitiva. Então, os dois ambientes me proporcionam isso. Agora, você perguntou também a questão de rotinas. E aí, o que dá até um passo atrás é que a maioria das pessoas tende a querer botar as coisas em caixinhas. Então, você tem o esporte, você tem a sua saúde, você tem o seu trabalho. E eu acho isso uma besteira absurda. Eu acho que tudo está conectado. E tudo é quem você é. E o esporte faz parte de quem eu sou. Não tem como você dissociar o Rafael do esporte ou o Rafael do trabalho. Essas duas coisas fazem parte da minha essência. Então, elas trabalham juntas para satisfazer a minha visão, da minha jornada que eu quero ter. Então, tem isso. Agora, rotinas, a maioria das pessoas dá conotação ruim para rotina e eu vivo de rotinas. Eu, todos os dias, de segunda a domingo, acordo na mesma hora, faço as mesmas coisas, de segunda a segunda, de segunda a segunda. Porque são os seus rituais que definem o que você vai alcançar. Não são esses espasmos de performance, de você fazer uma dieta de uma semana e você ir à academia durante um mês e você trabalhar muito duro durante um mês que vão fazer a diferença. O que faz a diferença são as coisas que você faz de uma maneira consistente. Então, eu tenho sim uma série de rotinas e rituais que me permitem operar em alto nível. Por exemplo, eu não como comida industrializada, eu não como açúcar, eu tenho preferência para alimentos orgânicos, vamos lá, eu não bebo álcool, eu não tomo remédio. E isso tudo está incluído na minha rotina. Eu acordo todos os dias, ou três e meia, ou quatro e meia da manhã. Eu medito durante meia hora, quarenta minutos. Depois eu me alimento, depois eu vou treinar, depois eu vou para o trabalho. E onde o esporte e o trabalho têm uma interseção muito interessante aí? Qualquer pessoa que lidera uma organização, qualquer pessoa que lidera um empreendimento está sob uma pressão muito grande o tempo todo, de todos os lados. Então, o esporte também serve como uma válvula de escape. Enquanto você está correndo, no que a gente chama de Z3, que é o teu esforço máximo, enquanto você está pedalando em Z3, enquanto você está nadando, fazendo uma força filha da puta, você não consegue pensar em outras coisas. É um momento onde a sua cabeça esvazia. E isso é altamente relaxante. Então, todos os dias, eu passo por essa rotina, tanto na meditação, para esvaziar a cabeça e para me acalmar, quanto no esporte, para esvaziar a cabeça e me acalmar, e depois eu chego novo no trabalho. Então, a interseção do esporte com a minha vida passa por três áreas. Tanto na minha essência competitiva, do que eu preciso para estar feliz, do que eu preciso para me sentir instigado, tanto na interseção entre trabalho e esporte, que me permite ser um cara calmo, e na parte da saúde. Porque eu acredito profundamente que você não tem como operar em alto nível no longo prazo se você não tiver uma saúde perfeita. Não adianta nada você se dedicar durante dez anos para depois ter um problema no rim, para depois ter um problema no fígado, para depois ter um câncer. Então, eu cuido da minha saúde porque eu sou um cara que mapeia para o longo prazo. Você pode achar isso bizarro, mas eu quero viver 110 anos. Eu não sei você, mas as minhas atitudes estão mapeando para lá. A segunda pergunta é da Isabel Cristina. Rafa, como líder de empresa, já deve ter passado por diversas situações difíceis. Qual foi a mais difícil e como você virou esse jogo, de modo que as pessoas possam ver que nada é impossível? Pergunta difícil selecionar uma coisa, mas, mais uma vez, eu vou até te jogar uma bola um pouco diferente aqui. Não tem situação difícil, não tem situação fácil. Esse adjetivo é a gente que cria. E a hora que você percebe isso, tudo muda. É você que diz que uma coisa é difícil, é você que diz que uma coisa é fácil. As coisas só são. Os eventos são. O adjetivo é você que dá. Mas eu entendi a sua pergunta e eu vou tentar mapear para o que você gostaria de ouvir. Sim, vai passar por situações extremamente difíceis do ponto de vista de concorrência, do ponto de vista de fluxo de caixa, do ponto de vista de dívida, do ponto de vista de tudo. Mas a situação que é mais difícil em todos os casos, sem exceção, não são as nuances de negócio, não são as estratégias, não são as táticas. É quando você lida com pessoas. E aí eu quero ser muito específico. A situação mais difícil que um líder pode enfrentar é ter que modificar as crenças de uma sociedade, as crenças de uma corporação, as crenças de uma empresa. Você mudar as crenças das pessoas é um trabalho que, se não é impossível, é muito difícil. E eu passei por isso aqui. Quando eu entrei na empresa do meu padrasto aqui há três anos atrás, a empresa estava praticamente falida e a crença das pessoas no futuro era terrível. Ninguém acreditava que existia uma possibilidade disso aqui se tornar outra coisa. Então, quando você tem esse tipo de mentalidade enraizada, a situação que você se encontra é muito difícil. Porque se eu quiser aumentar minhas vendas hoje, eu viro aqui atrás e aumento o preço dos meus equipamentos. Ponto. Se eu quiser ganhar mais market share, eu faço o inverso. Eu abaixo o meu preço. Então, as táticas você navega. Agora, você mudar as crenças das pessoas é muito difícil. E eu passei por isso e fui extremamente bem sucedido. E hoje em dia eu bato no peito com orgulho porque eu sei que todo mundo que está aqui acredita no futuro e vê um futuro brilhante não só para a empresa, mas para si próprio. E a forma como você muda a crença das pessoas é você pedindo a confiança delas. Então, acredite em mim que isso aqui vai ser diferente. E aí você entrega. Não tem outro. Porque ninguém vai confiar em você se você só for palavra e se você só for discurso. As ações e os resultados têm que mapear esse discurso. Então, quando eu entrei aqui, eu falava para todo mundo. Isso aqui vai ser diferente. A gente vai mudar esse cenário. Confia em mim. Vem comigo. Essa iniciativa aqui é para que todos sofram um pouquinho e para ninguém ter que sofrer muito. E com isso a gente foi criando esse discurso. E com o tempo, os resultados vieram. Então, as pessoas passam a te dar credibilidade. E da próxima vez já é um pouco mais fácil. E esse efeito é um efeito em cascata que hoje em dia qualquer coisa que eu propuser aqui dentro, as pessoas têm uma fé inabalável de que isso vai ser feito. Isso é até perigoso, mas é um cenário muito melhor do que o que a gente se encontrava há três anos atrás. Então, o cenário mais difícil que eu já enfrentei e que eu acho que qualquer um pode enfrentar no empreendedorismo é ter que mudar a crença das pessoas. Isso é ou muito difícil ou impossível de fazer. Mas a forma que você faz é você pedindo a confiança das pessoas e depois você entregando na sua promessa. Essa é a única forma de você mudar a crença de uma corporação. E a terceira e última pergunta é da Bianca Antônio. Rafa, qual é o maior obstáculo para quem está começando? Seria a falta de grana ou a falta de tempo para organizar suas tarefas? Eu vejo essa pergunta como uma praga nos painéis de discussão. E todo mundo debate a fundo se é falta de tempo, se é falta de grana. E o maior problema que existe é você assumir que falta de tempo ou falta de dinheiro é um problema. Se você não entendeu, eu te explico. O maior problema que existe são essas desculpas. É chamar a falta de tempo de problema. É chamar a falta de dinheiro de problema. Porque na minha visão, falta de tempo é só um empurrãozinho a mais para você ser mais produtivo. Falta de dinheiro é só uma necessidade de você ser criativo para fazer mais com menos. Então, o que você precisa parar de se apegar a essas desculpas e a dizer que você não está fazendo o que você deveria estar fazendo porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. A maioria das vezes o que prende as pessoas não são os recursos externos, são os recursos internos. Eu conheço pouquíssimas pessoas que estão dispostas a executar no nível que a gente executa aqui dentro. Eu conheço pouquíssimas pessoas que estão dispostas a passar pelo que eu passo no meu dia a dia. E é isso que segura as pessoas. Não é falta de tempo e não é falta de recursos. É falta de vontade. É falta de tesão com o que está fazendo. E aí você pode mapear para vários problemas. Mas tempo e recursos não é o que está te segurando. Boa. Como eu falei, hoje o episódio, estou me sentindo super bem. A gente estava gravando tudo sozinho. Hoje em dia eu tenho a companhia da galera aqui. Então, Paulinha ali, olha. Depois a gente lhe encostou a grandeira para o namorado dela ficar bravo. Mas brincadeiras à parte. É super legal gravar com a galera aqui. Eu não sei se vai ser possível manter esse horário. Eu não sei o que é melhor para vocês. Fica até a pergunta aí de qual horário vocês preferem. Mas é muito mais gostoso para mim gravar com um escritório cheio do que gravar aqui de madrugada ou tarde da noite. Principalmente porque são dois horários que um eu estou meio zumbi ainda e outro eu estou cansado já. Então, acho que esse horário é o meu pico de energia e é o horário que eu vou conseguir entregar mais valor para vocês. Então, super feliz com o resultado de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Mais uma vez, deixar o convite. Segue a gente no YouTube. A gente está começando um projeto fantástico. Vai começar a ter muita coisa nova no canal. E se você quiser ficar a par, segue a gente lá. O Instagram também. Eu estou mais ou menos documentando a minha vida na medida do possível. Eu acho que é super interessante para alguém que tem curiosidade sobre a trajetória de um empreendedor. Então, fico com o convite também. Arroba Vela Rafa. Segue a gente lá. E até o próximo episódio. Se você acha que esse vídeo te trouxe algum valor. Ou se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Cara, compartilhe com seu amigo. Compartilhe no Facebook, Twitter, Instagram. Em todas as mídias sociais. E ajude a gente a construir essa comunidade. E ajude a gente a construir essa comunidade.